I remember follow if we had a good time In the game it is play our love and time Yeah, 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 yeah Que tem que eu chego aqui te matando né meu mano Mostrando como é que eu faço bom o hip hop Você tá ligado vagabundo que eu faço rima E percebe que você fica em choque Você é muito fraco, ele falou até de pimenta E mandou hoje pode até ser pimenta que hoje você se ausenta Porque sem ibope, é por isso que eu sou head hot Mas tem que entender uma fita mano Você tá ligado que rimando hoje eu posso Por isso que você é muito fraco Eu falei até de head, por isso que eu te amasso Só que a diferença é que você é muito fraco Você tá ligado que rimando hoje eu posso É porque eu falei até de head hot Eu sou head aposentado e perigoso Perigoso, sabe que agora ele falou que é head loto Mas MC Jory vem chegando te batendo aqui na rima Com floc de pistola headshot Pega a visão que eu vou chegando Até porque quem sabe sem rima é só neurose Nossa esse cara falando que é o rei do hot Mas se fosse moto eu ia ser o rei do hot dog Mano, pega a visão que eu vou chegando Mano, te batendo agora eu sei que é esculacho Isso não é novela, isso não é série Por isso que agora mano aqui cê é cheio de baixo Pega a visão você é o shade Decorada mano, vou te batendo aqui mais insano Sabina rima tô te matando Sempre gastando a onda igual papo no vaticano Aê família por ordem de rima certo Quem gostou das rimas do shade faz muito barulho Aê jurados 3, 2, 1 Iori primeiro round, certo família tudo que vai e volta Chama, chama caralho Eita e morgita Uou, 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 Uou na frente, já começo no ataque, até porque sabe que você é MC de Araque ou não, tudo de improvisação, você é um ramelão, sabe que agora mano, cê vai ver minha evolução, não adianta você tentar, até porque cê sabe mano, porque vou chegando aqui, você se ilude, você não é protagonista, cê fica na bota, mas vai ficar na bota, te chamo até de Wood, porque aqui cê é Toy Story, porque aqui você é um Loki, MC de Instagram, você só fica no Story, MC Yuri vem chegando aqui, faz a rima, você é de Instagram, pegue seu nível e arraste pra cima, arrasta pra cima, com isso que eu me irrito, faço freestyle low que acabo com favorito, por isso que eu te mato e não me irrito, porque não é arrasta pra cima, seu hip hop é de filtro, mas calma que eu chego te matando, você tá ligado que hoje você é moleque, por isso que você fala até de hot hot, é mexicano, vai pro Chile que eu sou o Pepe, mas tem que entender uma fita mano, você tá ligado, eu chego te matando, é muito fácil, fazer isso no prefácio, mostrando que você é fácil e bonifácio, mas se isso é bonifácio, cê vai pedir ajuda, que eu te chuto daqui para a ditadora de cubas. ae, por ordem de rima, quem gostou da cima do Iori faz muito barulho, quem gostou da cima do Shade faz muito barulho, Lula no Fin ᵎᵖᵖᵖᵖᶖᵗᵖᵖᵖᵖᵖᵖᵖᵜᵖᵖᵖᵖᵐᵖᵈᶜᵖᵃᵖᵐᵣᵗᵐᵖᵖᵠᵖᵖᴠᵉ�ųᵖᵖᵖᵏᵢᵴᵖᵗᵗʳᵖᵴᵖᵖᵗᵖᶥᵏᵖᵛᵖᵖᵃᵝ ᵩᵃᵖᵖᵒᵉᵖᵖᶦᵜ� Grados 3, 2, 1. Terceiro? Terceiro. Para ou ripa? Cheio de riva. E aí? Começa. E o Ryo começa? Ae! Quem quer terceiro grita? Sague! 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 E o Ryo começa certo? Perfeito! Wow! 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 Mano, sabe, te mato na levada bonita, ei, sabe, eu vou chegando igual o Paquetá, rima pra queitar, cê só paquita, uh, mano, eu vou chegando te batendo, sabe que agora que o seu rap é sem estudo, mano, é que eu não vou pra Cuba, cê não vale nem um cubo, eu te mato aqui na batalha, cê vai respirar em tubo, mano, você tem que entender uma fita, você tá ligado que rimando é o T-Luke, é cubo porque hoje eu sou o mágico, garanto, não vou revelar os meus truques, mas tem que entender uma fita, mano, você tá ligado que rimando você é Zé, no caso você é muito fraco na pista, você é skatista, o seu truque tá no pé, o truque tá no pé, eu vou chegando, sabe que agora vagabundo é seu momento, esse aqui é excesso de talento, não é skate, porque você não rima, só enrola, chamo de enrolamento, ei, pega a visão que eu vou chegando, você é o shade ou é o shape, aqui cê é aliado, mas na moral te chamo de shape, porque agora depois dessa batalha cê vai sair lixado, eu não vou sair lixado, você tem que entender que rimando hoje você faz isso por bop, porque o meu shape hoje é a tampa de lixo, por isso deixo os MCs em super choque, mas tem que entender uma fita, mano, cê tem que entender que rimando percebe que hoje decline, porque se o papo é rolamento, pega ele e vai fazer um feed desse spinner, é, não, sabe que cê é vacilão, porque cê vai ficar com o cu na mão, porque você aqui não é super choque, sabe que eu tô com a miraleza e me chame até de furão, ei, pega a visão que eu vou chegando, sabe que agora eu só lamento, porque aqui não é skate, mano, me chame de meneirinho, o primeiro do Brasil a fazer o 900. Então cala tua boca, né meu mano, fazendo freestyle louco, cê percebe que rimando cê enrola, você pode ser furão, porque cê é domesticável e eu te coloco na gaiola, mas cê tem que entender uma fita, mano, cê tá ligado que rimando no MC, só que hoje eu tô voando alto, garanto que dessa gaiola eu já saí, vai sair, ei, se matou agora, mano, sabe que agora você é infantil, eu vou pra gaiola, vou pro baile da gaiola, vou pro baile da gaiola, matando os MCs com postura de piu-piu, ei, pega a visão que eu vou chegando, te batendo agora, mano, eu sou demais, sou sagaz, você é trapstyle, igual racionais, cocais, sabe que agora você é demônio igual tais, é, você pode ir até para o seu baile, eu faço freestyle rimando, você é Zé, você vai pro baile, você chapa o seu globo, por isso que eu te bato com a chapa do meu pé, mas, cê tem que entender uma fita, tá ligado que rimando é consequente, é que eu sou tipo chapa, só que eu sou é o chapa, então garanto que hoje eu chapa a sua mente. Ai, rapaziada, muito barulhos para esse round! Quem achou que Shade foi superior nesse round e faz muito barulho? Quem achou que Shade foi superior nesse round e faz muito barulho? Confirmei nada, jurado? Que olho para o palco aqui.